E aí buzineiro amigo, o Fiesta aqui ó, fazendo uma festa no trânsito, nossa essa foi ruim Mas a buzina é boa, verdureiro tripla, tá aí ó, instaladinha com relé, fuzil Essa entrou aqui na grade, olha que sucesso cara, show hein? Instalação aqui é top, olha lá o mestre buzineando na finalização e vai buzineiro